O que iria para o lixo passa a ter reaproveitamento. O grupo desenvolve a pesquisa logística reversa de pneumáticos inservíveis. A proposta é que pneus velhos se tornem, por exemplo, ecodutos para drenagem, fossas sépticas e outros. Essa pesquisa busca aumentar a eficiência de toda a cadeia do reaproveitamento dos pneus inservíveis. Então a gente tem hoje que a gente não tem um dado de 100% de aproveitamento desses pneus. A gente acredita que aumentando a eficiência de toda a cadeia, desde o recebimento, transporte e processamento, a gente consiga tornar cada vez mais rentável essa prática e consiga reaproveitar em 100% todos os pneus inservíveis. Os pneus usados são a matéria-prima na pesquisa. O processo consiste em quatro etapas básicas. Triagem, processamento, logística de distribuição e análise de viabilidade econômica. O projeto, que começou em setembro, já faz a triagem, que dará suporte às próximas fases. A triagem é importante porque, se a gente ter somente os pneus inservíveis em mãos, fica mais fácil todo o trabalho de envelopamento e armazenagem do pneu. Professor que coordena a pesquisa diz que uma das novidades é o envelopamento dos pneus, uma técnica que pode melhorar as condições de transporte de pneus descartados. O envelopamento consiste em fazer um pacote no qual nós temos um pneu externo com dois pneus na parte interna. O que isso traz de benefício? Aumenta o peso no mesmo volume de pneus. O pneu descartado é hoje um problema ambiental e de saúde pública. E olha que só o município de Uberlândia descarta em média 27 mil unidades por mês, o que acaba gerando esta montanha de pneus. Todas as borracharias do nosso município são cadastradas no sistema da Secretaria de Saúde e são feitas retiradas semanalmente nessas borracharias. Aquelas que não são, devem procurar a Secretaria de Saúde para ser cadastrada e, se por acaso algum morador tiver algum pneu em sua residência, para descarte, ligar no 3213 1470, que nós disparamos uma equipe até a sua residência para fazer a recoleta dele. E orientando que não se deve jogar esse pneu em terrenos ou em lotes vagos, visto que isso vai causar um transtorno para ele e para a vizinhança. Para evitar maiores danos, o depósito é monitorado e recebe todos os cuidados necessários. A questão do pneu é uma questão ambiental e, secundariamente, é a proliferação de vetores, transistores de doença. E, nesse meio, está a dengue. Então, é preciso a gente ter cuidado e o município de Uberlândia, desde 1996, vem fazendo esse trabalho de retirada do pneu do meio ambiente.